Fala jovem e tranquilo, meu nome é William Portugal Eu sou o Paulo Filho e hoje falaremos, daremos dicas sobre dois documentários, o de rap e o de rock E além disso, tatuagens Quais são as suas preferidas, dos seus rockstars aí? Vamos ver Tatuagem de banda, tatuagem de artista De artistas Muitas pessoas, elas tatuam o logo da banda, o nome, no corpo E gente, tatuagem é uma arte, cuidado com o que você faz Mas, como você sabe, toda arte tem um segmento abstrato Exatamente, é sobre isso que a gente veio falar hoje Exatamente, tatuagens de semblantes de rockstars Tanto quanto digno de Salvador Dalí, Pablo Picasso É uma coisa pós-moderna Pós-moderna É um meio que a gente não entende muito bem Você tem que ter um entendimento da arte, assim Além daquilo que os olhos normais conseguem ver Sem enrolar muito do que a gente tá falando Tem um site, o teamrock.com Que eles fizeram o que? Pegaram tatuagens bizarras Semblantes, né De cantores, de rock e tudo mais Photoshoparam essas pessoas Nos seus corpos originais E ficou um negócio um pouco estranho Porque a tatuagem, ela pode ser feia Mas a hora que você compara com a realidade É... O negócio fica complicado Fica estranho E tipo, você coloca a cabeça dos caras, assim Tipo, a tira da tatuagem e coloca no corpo dos caras É bizarro Por exemplo, Axl Rose Olha isso Você fica tipo, mano Parece que ele teve um AVC, assim, mano Um derrame, não sei, mano O Angus Young mesmo Parece que ele tá, tipo, todo torto Saindo do... Sei lá, mano Imagine você, do que ele está saindo Olha aí Talvez o menos pior dessa lista toda Que fizeram foi a Emily Que ela não ficou desproporcional Ela só ficou com uma cara, sei lá, de... Mortiça, né A Vandinha Da Vandinha Vandinha, Vandinha Ficou parecendo a Vandinha Ficou parecendo a Vandinha Teve outros nomes, né Jimi Hendrix Fred Durst John Morrison What? John Morrison What the fuck? Jim Morrison também, né Mas teve uma Que a gente teve que eleger como a melhor Rufus Taboes Não teve como, cara Não teve como Porque Nossa, eu não tinha visto esse, mano Maluco Você não tinha visto? Eu não tinha visto, mano Eu ia falar que o Jimi Hendrix Está parecendo o Capitão Planeta Cara, o Jimi Hendrix Parece o Capitão Planeta Nesse negócio Cinco poderes unidos Formam o grande campeão da Terra O Capitão Planeta Mas o melhor de todos é Rufus Taboes É, cara Dave Groh, cara Ficou fantástico Esse Dave Groh Cabeçudo Com a testa maior Do que o resto do corpo Tá ligado? Aquele cabelo, né Parece que a testa dele vai até aqui em cima Por causa do manejo Que o cara colocou o cabelo Tá ligado? Eu entendo Existem muitos lugares Em que Quem tatua alguma coisa relacionada com a banda Acaba tendo desconto na entrada Ou até a entrada é gratuita Sim Não sei se vocês ainda fazem isso Mas antigamente tinha muito disso E eu fico me perguntando Será que essas tatuagens valem? Para uma entrada gratuita? Será que o artista Fica Feliz Com essa tatuagem? Ou ele vai fazer pagar em dobro Eu pagaria pra ver Tipo o Dave Groh Vendo essa cara de cu Que ele tá aí agora Que ele tá com cara de cu, mano Total, total, cara Total sensacional, cara Parabéns Se você tem uma tatuagem assim, mano Você tem futuro Você é uma pessoa que Papai do céu te abençoou, viu? Total Bom, jovem Como a gente tinha falado aí, né Documentários Saíram dois documentários bem legais Um do mundo do rap E o outro do mundo do rock Cala a boca, cachorro Filho de uma puta Não sei da hora que eu vou mostrar o time Ele tá falando com a porra do vizinho, né Ah, eu tô tirando Aí o outro responde Na casa do caralho Sobre o rock A gente tem o Supersonic do Oasis Que foi lançado recentemente Acho que no último mês Agora é de outubro Conta a história da banda Principalmente pela visão dos irmãos Gellinger 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 Nome de fresco do caralho É O Leon e o Noel Principalmente pela visão deles, né Eu não sou a pessoa que acompanha muito Oasis Não é uma das bandas que eu mais ouço Mas é interessante Porque dá uma visão diferente Eles sempre pareceram muito prepotentes Principalmente Isso foi o que eu mais percebi no documentário Pessoas muito arrogantes E no documentário você percebe um pouco Por que eles foram desse jeito, sabe Tem uma cobrança Sempre teve, né Tipo Principalmente Quando você monta uma banda de rock na Inglaterra Isso daí é uma coisa que eles também comentam, né Pop rock Ou brit pop Como eles foram taxados, né Depois que passaram o tempo Sempre teve aquela comparação com Beatles, né Cara E ainda mais pelo visual dos caras Etc, etc e tal Então Sempre teve essa parada dos caras Ter essa cobrança Por parte da imprensa De eles serem A banda mais foda da Inglaterra Ou então até a banda mais foda do mundo Parece que eles meio que tiravam onda com isso, né Ah, a impressão que é justamente essa Porque O que vinha pra gente Oasis se acha melhor banda Oasis se acha melhor que os Beatles Na verdade não Na verdade vinha Um jornalista perguntava Você sou a melhor banda? Aí tinha que explicar Minha segunda É a melhor banda? Tinha que explicar Chegava uma hora o cara perguntava Você é a melhor banda? Somos Foda-se Tá com o saco cheiro É Eu lembro até de uma declaração do Do Lin Eu não sei quem que é os dois Até hoje Que uma vez perguntaram pra eles Quais eram as 100 maiores músicas do mundo As 100 melhores músicas do mundo Ele falou que 100 músicas eram do Oasis E uma era Let It Be Ou seja Fanfarrão total O documentário ele mostra uma parte legal assim Que Querendo ou não A nível de Inglaterra A nível de Manchester Mostra a história dos caras assim Que eles eram do subúrguio ali de Manchester Eles não eram playboy Mostra o quanto eles ralaram ali Pra chegar onde eles chegaram E até acabar a banda Então assim Mesmo você não sendo fã da banda Ou se você não é conhecedor da banda É legal assim Porque Querendo ou não É uma banda que marcou a época Foi uma das bandas mais importantes dos anos 90 E é uma banda Que tem uma obra bem legal Bem interessante E que Muita gente sente falta né cara É Total Inclusive A montagem desse documentário Foi feita pela mesma equipe Que fez o documentário da AM Inclusive você pode Olhar no Netflix aí Se você tiver Você vai ver É uma montagem muito bacana Inclusive a Doasis Que é uma banda que É um artista né Britânico Que eu Também britânico E que Eu prefiro mais a AM Só que mesmo assim A montagem desse documentário do Aasis Ficou melhor que a da AM Na minha opinião Eu achei Pelo menos né Então vale a pena conferir Você que De repente nem gosta de Oasis Vale a pena Por causa que a montagem E a narração dele É muito bem feita Legal então Fica aí a dica Super nova Oasis Você já pode encontrar E mesmo tendo sido lançado Aí recentemente Já tá na internet Mais próxima da sua casa Viva a pirataria A outra dica que a gente tem De documentário É um documentário regional Na verdade é um mini doc Um documentário de apenas Nove minutos Que cara Se precisar Para o vídeo agora E vai assistir no YouTube Porque são só nove minutos Se bobear Esse vídeo já tá maior Que esse documentário Porém Ele é muito bem feito E também muito bem montado A história da Lex Street Cara É uma das histórias Mais loucas Assim que você vai ouvir Cara Sem exagero nenhum Mas na música em geral Pra quem não conhece Né Paulinho Alex Street Ele é um rapper Daqui do ABC Ele já tem um nome consolidado Aqui nas batalhas da região Inclusive algumas batalhas De São Paulo O cara morou na rua Não é à toa Que ele tem street no nome O documentário Conta como Ele teve essa passagem Pela rua Como ele entrou no rap Como que ele Se vê no rap Como o rap Abraçou ele também Então assim É uma coisa muito legal Cara É uma história sensacional Uma história de vida sensacional É uma história assim De como a arte Pode salvar a vida das pessoas Cara É bem legal mesmo Você que talvez Conheceu agora o canal Tem um vídeo É só procurar aí É um dos últimos Talvez Antes de começar Esse quadro do Garage Sim Que foi a batalha de rap Lá em São Caetano E nessa batalha Ele aparece Inclusive ele ganhou Essa batalha Que a gente cobriu Lá em São Caetano Então procurem no canal A gente vai deixar aqui O link na inscrição também Pra ficar mais fácil Pra vocês acharem E também vamos deixar o link Do documentário em cima Do documentário Também vamos deixar o link Do documentário em cima É Peraí Deixa o Fred Flintstone sair Acho que agora Acho que agora dá pra mim Vai dar pra ir Quando eu puder falar Eu sou o diretor Nossa Eu se fosse você Eu deixava essa daí Só pros caras Saberem quem que é Que dirige aqui Essa porra Inclusive vamos deixar o link Aí na inscrição Pra você conseguir ir lá ver Procure aí Combatente É o último disco De trabalho do Alex Cara Temática de rua Total Não só assim De app Que eu vi De vivência mesmo O cara tem Propriedade naquilo Que ele tá falando Fica atento aí Cara Também aqui no Musicwall E também lá na página Do canal no Facebook Pois ele Nesse momento aí Ele tá gravando Já o seu próximo disco Então Vamos ficar aí na expectativa Então é isso galera Hoje foi esse O tema do programa Se você curtiu Dê o like Passa pra frente Se não curtiu Comenta porque não curtiu Se você assistiu até o final Achei que interessante Você passar aí pra galera Que você conhece Sugestões de temas também Cara Se você tiver alguma sugestão Aqui do que a gente pode falar Nos próximos garagem No Musicwall Põe aqui nos comentários Não se esqueça também De se inscrever no canal Clica no sininho Que o filha da puta Do YouTube mudou Não é mais uma engrenagem É uma porra De um sino agora Clica nessa porra Pra você receber As notificações Do nosso canal E ficar sabendo Quando que a gente Vai lançar vídeo novo Se você tem banda Não esqueça De mandar seu material Pro e-mail Que tá aparecendo Na tela agora A gente vai selecionar Vai colocar aqui pra tocar Vai colocar como trilha de fundo Vai chamar vocês Pra entrevistar Não sei Tudo vai depender Do que der certo Pra fazer É isso aí É nóis Falou Procuro minha favorita Missão impossível cumpri-la Eu chego perto E não é você Me enganei Cadê? Isso é miragem Eu desejo Em todo lugar Eu te vejo Mas chego perto E não é você Me enganei E não é você Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo